E um parecer técnico do Tribunal de Contas da União deu aval a renovação antecipada da concessão da Malha Paulista para Rumo, a concessionária que administra a linha férrea. Em contrapartida, a concessionária vai ter de fazer aí obras, incluindo a construção de um contorno ferroviário em Rio Preto. A linha que corta a cidade já foi cenário de muitos acidentes e mortes. Ele passa 18 vezes por dia, carregando grãos para o Porto de Santos ou transportando combustíveis. O trem é importante para a economia, mas causa uma baita preocupação para quem mora muito perto da linha férrea. Na favela do Brejo Alegre até existe um muro com grade, que separa o trilho dos barracos. Mas é só uma falsa sensação de segurança. No Jardim Conceição não tem nem isso. E daí, quando a composição passa, traz o medo junto. Horrível, né? Dá medo. E o barulho também. Ele começa a buzinar aqui. Quem aguenta? Ele buzina demais. Inclusive, a gente mesmo que tem criança, entendeu? Aí dá um pouco de medo mesmo. Você vê que não tem segurança nenhuma de proteção, né? Se acontecer algum acidente de descarrilhar, não vai parar em lugar nenhum o trem. Vai parar dentro das casas, né? É, dá para entender por que a população fica apreensiva com o trem tão perto. Rio Preto já foi cenário de dois acidentes de descarrilamento de trem. O mais grave foi em outubro de 2013, no Jardim Conceição. Matou oito pessoas que ficaram presas nos escombros e soterradas pelo milho que era transportado. O acidente mais recente aconteceu há dois anos no centro da cidade. O trem descarrilou e, por muito pouco, não fez vítimas. A circulação de trens no perímetro urbano é uma fonte de preocupação até mesmo da prefeitura. A Defesa Civil faz vistorias regulares para prevenir que os acidentes voltem a acontecer. Mas, mesmo assim, o risco é grande. O risco é constante porque há sempre a possibilidade de um descarrilamento de trem, de uma falha de um dormente, uma falha dos próprios rodas da locomotiva. Então, sempre é constante. A retirada dos trilhos do trem é um pedido antigo, tanto dos moradores quanto da própria prefeitura. E isso está em vias de acontecer. Isso porque a Rumo, a concessionária que administra toda a linha férrea, apresentou um plano de renovação da Malha Paulista. Esse projeto prevê a construção de um anel de contorno ferroviário. Isso quer dizer que o trem vai deixar de passar pelas áreas urbanas de Rio Preto, Mirassol e de Cedral. A desativação e retirada dos trilhos vem acompanhada de outro problema. A Rumo considera doar essas áreas para o poder público. Então, é preciso saber o que fazer com a área que vai ser desocupada. Aproveitando essa linha que passa dentro da cidade, com o transporte coletivo também, porque Rio Preto está conurbando com Mirassol, já está também chegando próximo ao Cedral. E seria importante que tivesse uma rede de transporte coletivo, de mobilidade, que pudesse transportar esses passageiros, evitando que as rodovias se transformem em avenidas. Na rodovia precisa passar caminhão, ambulância, sem ter um trânsito parado, como hoje acontece. O projeto da concessionária prevê ainda aumentar a capacidade de 30 para 75 milhões de toneladas de carga transportada por ano. Também estão previstas duplicações de trechos, ampliação de pátios e a modernização das ferrovias. O plano está em análise no Tribunal de Contas da União. Depois deve ser debatido pelos deputados federais, junto com a renovação antecipada da concessão. O plano está em análise no Tribunal de Contas da União.